Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui tem vídeos novos todos os dias às 2 horas da tarde Hoje falaremos um pouco de HB20, mas principalmente falaremos da Pier, da Pier Seguradora A gente fez, cara, eu fiz o vídeo e eu vi uma série de comentários ali embaixo Eu pedi para que a própria Pier me ajudasse nas respostas, tá? Isso daqui não é só um canal do YouTube onde eu gravo aqui e esse outro lado não é ouvido Sempre foi justamente o contrário, sempre a gente teve uma troca Para mim isso daqui sempre foi os meus amigos próximos, tá ligado? Que a gente dividiu muita coisa durante o período de pandemia, uma porrada de coisa E eu sempre falei que seria extremamente sincero com vocês E assim eu estou sendo, e assim eu fui, estou sendo e serei eternamente, beleza? É isso Bom, antes de mais nada, quem não é inscrito no canal e não quiser perder as respostas Agora que a gente vai dar para os comentários feitos em relação à Pier Seguradora aqui no vídeo Ainda não é inscrito, cara, não quer perder a HB20 O único, eu já vou explicar o que está acontecendo O Celtinha, que deu-lhe um sapeco no HB20 hoje E ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, desce no like Temos um novo mascote aqui, ainda não tem nome Ainda não tem nome, é resgatado, né? Estava aqui na frente Daí minha mãe resgatou, colocou ele aqui no terreno, esse bonitão Ele é forte Não sei, ainda não tem nome Depois vocês talvez, vamos ser ainda Se eu conseguir vir aqui, pelo menos nos finais de semana Minha mãe cuida durante a semana e eu cuido no final de semana Mas enfim, esse não é o objetivo do vídeo Bom, galera, vamos lá Dona Carolina está aqui também Sujo, hein? Sujo, sujo, mas em São Paulo está um climinha Tá tudo bem, amor? Tá O que você está fazendo? Oi, galera, beleza? Estou dando uma organizada aqui nas coisas Ah, você quer mostrar o que chegou de novo para o seu carro? Vou mostrar Cadê? Deixa eu ver Olha lá Minha placa nova Ela é uma placa mini Que é 30% menor do que a padrão É isso aí É um pouquinho menor E assim, está precisando muito Agora uma pergunta Eu não sei O que é isso, amor? Está tudo bem? Olha como a diferença Deixa eu ver É Então, a original mesmo, amor A original, desculpa A Mercosul Ela é maior do que a antiga ainda E essa mini é menor do que a Que foi? Olha o canal que a gente vai dar, hein? Vem aqui, vem também Vem aqui É, ele ainda está Tenho um cuidado Porque ele ainda está meio Então, agora minha pergunta é da traseira, meu Como que a gente vai fazer? Se liga, ó A traseira desse carro ainda tem lacre Será que a gente pode tirar o lacre? Entendeu o que eu estou falando? É uma linha Deixa eu ver dois deles Ixi, o Dice falou uma outra coisa também Ele falou A Focus aqui Porque quando a gente fosse tirar a placa Como ele não tirou a placa Provavelmente vai estar uma diferença entre onde ele fez a correção de pintura E até aqui, tá vendo que a placa é mini? Então essa parte aqui provavelmente vai ficar mais feinha Tá? Porque ele falou que ele não tirou a placa Ele não queria mexer Porque o lacre estava meio esquisito Não, mas é muito bonitinha essa placa É muito mais bonitinha Sabe o que vai aparecer? Que seu carro é mais largo Vamos trocar a placa? Agora? Sim Aliás, para quem quiser ver todo o trabalho que a Focus HQ fez nesse carro aqui Que o Tissieri fez nesse carro Leandro Tissieri Meu amigo parceiraço Fez aqui nesse carro Que deu uma bela de uma transformada no carro Clica aqui, por favor E vocês vão ver esse vídeo Nossa, que vontade de arrancar essa película, amor É muito escuro É muito escuro Mas também não dá para deixar você sem Eu prefiro deixar você com esse negócio preto aí Do que outra coisa Bom O carrinho está mais baixo, né? Vocês lembram que a gente já colocou as molas esportivas, né? A gente colocou a JJ aqui Que ficou Gostou do carro, amor? Vai, fala aí para a galera O que você sentiu? Ninguém sabe ainda Porque trocaram os freios, né? Então, altura Primeira altura O que você sentiu? Você sentiu o carro mais na mão? A traseira ficou mais gostosa de andar? Não, eu senti o carro mais firme, né? Deu toda a diferença Porque ele estava muito mole Saindo muito De traseira? Hã? De traseira É, de traseira Tá De frente também De frente também E daí eu achei ele mais firme E o freio também está muito bom Freio Sentiu a diferença? Sim, bastante Sim Só que o ABS fica ligando É, porque esse pneu Esse pneu não é para isso, né? Esse pneuzinho aqui não é para isso Toda hora o ABS fica ligando Prestiva Aliás, eu nunca ouvi falar Eu estou achando ele bonito agora Ele ficou mais bonitinho É, carro baixo fica bem mais bonito É que aqui você botou Você deu um efeito com a roda, né? Se tivesse mais retinho aqui Ele ia ficar mais bonitinho Mas isso também está para mudar, tá galera? As rodas novas que a Carolina escolheu Com os pneus que a Carolina escolheu Eu tive só uma interferência Em relação às medidas Porque eu perguntei para o Ale Da Two Brothers Rodas O que ele indicava Para aquele tamanho de pneu Tamanho de tala E tamanho de offset Mas isso daí vai ficar para o vídeo Lá das rodas Aí vai ficar bonito Isso vai te dar uma bela transformada no carro É, então Eu tinha escolhido as outras rodas Mas era para a Lo 8 Aí as novas que eu escolhi Também são bem lindas São bem bonitas E a cor também vai ficar linda Está na 7 Tá na 7 of 7,38 Para a galera que já gosta Não pode falar a cor, né? Você fala o que você quiser, amor O carro é seu Não, não vou falar não Tá bom Segredo Tá bom, tranquilo É... E depois vão vir mais coisas, tá? Vão vir mais coisas A gente ainda está Em busca de Do para-choque A gente está indo em busca Do para-choque do novo Porque eu achei que dava Para trocar só isso aqui, ó Achei que tudo isso aqui era separado Eu não manjo do HB20, galera Senão tem que ajudar depois Mas eu achei que dava Para botar só a coméia aqui, ó E substituir todas a frente Mas não dá Tá? O farol Você chegou a ver alguma coisa Do farol, amor, ou não? O quê? O farol Você conseguiu o contato lá, ó Do farol? Ainda não Não? Para colocar o do Premium aqui Para que vem com aquele Com aquele globo lá O projetor Sem que esqueço Dona Carolina foi Acertada por um Motoboy, né? O cara passou uma vermelha E ainda enfiou o pezão Quebrou o retrovisor Eu preciso ir em algum lugar Especializado depois Para consertar esse retrovisor Ou eu Ou dona Carolina O ar-condicionado, amor Precisa botar gás, né? Parou de novo Ele parou de novo? Não, ele parou e voltou Então Os farol Com o projetor São do Premium Aqui a gente precisa De um retrovisor novo A gente vai ver A Carol já tem alguns planos Para a troca de A cor do carro Certo? Certo Abafador Ela já escolheu Junto com a galera Da RR Abafadores A mesma galera Que cedeu Os abafadores Para o Palio E também para o Celta O do Celta vai ser instalado Não essa semana A outra, tá? Precisa Porque o Celta O Celta tá muito Tá muito silencioso E tá andando mais Que a KB20 O que? O Celta Não, eu não tava Com o pé embaixo Ah Tá bom, vai Eu não tava com o pé embaixo A hora que você quiser Mas enfim Não, o Celta O Celta tá sinistro O Celta tá bom, vai Tá andando bastante O Celta tá Tá andando bastante Bom, amor Seguinte, ó Pergunta Eu não sei se a gente pode Simplesmente arrancar o lacre aqui Eu não sei como é Vamos tirar essa placa daqui? Vamos substituir? Bora Vamos substituir essa placa aqui E botar já a plaquinha nova Partiu Beleza E quer mandar pro Dice Lá em Campo Grande? Pro Dice? Pro Dice não Pro Brown Lá em Campo Grande Pra quem não sabe, galera O Brown ele pegou a placa Ele também botou as Não, ele não tinha amor por ele O que? Ele não tinha amor por ele Ele não tinha amor por esse Não, beleza Mas o Brown ele pegou Ele mandou um presente bonito pra você Porque ele também trocou Ele botou as placas Mercosul No palinho Ele pegou as placas Que eram do palinho Que era assim E mandou pra Carol De lembrança Então é isso Eu vou deixar aqui assim E o parafuso? O parafuso tá aqui Você vai botar o mesmo? Os mesmos? É, o da frente tá meio feio O da traseira tá mais bonitinho Então a gente vem aqui Apoia aqui pra gente tá arriscadinho A gente vem aqui E aqui assim Assim e O senhor terá passar uma caixa O senhor terá passar uma caixa O senhor terá passar uma caixa Isso é mais leve O senhor terá passar uma caixa É que ele não tava centralizando Bom, beleza Eu amorei isso aí Essas são suas placas Sua placas traseiras Mas tá bem presa Não cai não? Ó, bonitinho aí Foi? Foi? Ah, ficou bonito Ficou bonito Dá uma modernizada no carro Dá uma modernizada Ficou bonito Ficou bonito Show Bom Deixa eu falar Quer dar um banho nele? É que tá um Tá frio Tá frio e tá um tempinho Ah, é verdade Você não pode É verdade Bom Então vamos lá Vamos fazer as respostas Pra galera Bora lá Agora a gente vai responder Alguns dos comentários Que a gente selecionou ali Tá? Comentário sem massagem Vamos embora Vai Rapidão Antes dos comentários Vou aproveitar Que esse vídeo vai sair antes O Uno O Uno É bem rapidinho Pra vocês entenderem Eu tô aguardando ainda Algumas coisas Da Retifica Projeto A gente teve que trocar O pistão que tava lá O pistão que tava no Uno Era um pistão Muito taxado Tá? Muito taxado Então eu destachei um pouquinho Eu peguei um pistão reto Que daí eu posso usar Tanto aspirado Nitro Turbo Supercharger O que eu quiser Beleza? Então eu tô esperando vir isso Cara, na hora que o motor Tiver aqui Com os três coxinhos novos A gente vai começar A montar todo o carro Beleza? E daí vai ter bastante coisa Pra gente fazer Cara, já falei pro Rodrigão Velho A gente vai se internar Alguns finais de semana Aqui Mas esse carro Se Deus quiser Está pronto Antes do final do ano Pronto Pintado Tudo bonitinho Tá? Assim que o motor chegar O resto é muito mais rápido Assim Mas eu não tô apressando Jairinho Jairão Deixam eles trabalharem ali Quando eles conseguem Então já estão me ajudando Pra caceta Então em breve é isso Aqui, cara Eu preciso trocar vela Que essa vela que eu coloquei É quente A gente assou ele ontem No Racing Track Muito, 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 muito Cara, tem mais coisas a fazer Intercooler Radiador de óleo Um monte de coisa Mas a minha intenção De trocar esse motor Pro motor 1.8 Agora andando com o Kilo e 2 Não quero, cara Só vou trocar o câmbio, tá? O câmbio eu vou trocar A gente vai colocar um câmbio Seis marchas aqui no No céu O câmbio do Onix 1.4 Beleza? Bom, agora sim Só pra vocês entenderem Mais ou menos O que que tá rolando Bora pras respostas aqui Partiu Bom Vamos lá, galera A gente junto com a Pia Seguros Selecionou algumas perguntas Alguns dos comentários Que vocês fizeram No vídeo Que a gente falou Da Pia aqui presente no canal Beleza? Vamos lá Eu vou lendo aqui Porque eu também vou comentando Fora o que eles ajudaram a gente A desenvolver de respostas Eu também vou comentando aqui Algumas coisas Então o primeiro aqui Tiago Barros mandou Pogo fazer um conteúdo destes E não especificar Que não funciona Como um seguro normal Beleza Vamos lá Daí a resposta A Pia é uma seguradora digital O que significa Que funciona como uma seguradora normal Mas com processos online Tá? A única diferença É que a contratação A vistoria e o pedido Do de sinistro São feitos pelo aplicativo Mas os serviços São todos autorizados Pela SUSEP Tá? Que é o órgão Regulamentatório Deste segmento Beleza? Essa foi a resposta Manda a próxima, meu amor O Giovanni Bruno mandou Essas empresas pequenas de seguro Ainda precisam amadurecer muito Para ficarem boas A maioria do pessoal Que tem E avalia bem É porque nunca precisou Usar o seguro Porque quando precisa Vai ter mais dor de cabeça Quanto as seguradoras normais Você pode dizer assim Aí a Pia respondeu A Pia tem nota 9.3 No Reclame Aqui Que é o principal portal De contato com os consumidores Do produto Inclusive é uma das maiores Notas de seguradoras Na plataforma Lá tem algumas informações E perguntas de clientes Antigos e novos Sobre os serviços Que já foram utilizados E bem avaliados Bom, eu uso o Reclame Aqui Você usa o Reclame Aqui Bastante Você acabou de conseguir fazer A sua cirurgia Através do que? Do Reclame Aqui Porque o plano de saúde Estava demorando bastante Ela foi lá Fez um Reclame Aqui Funciona A gente utiliza Tudo mais Então ela não tem essa nota A toa Beleza? Vamos lá Brasil Bike Lucas, por favor Faz um vídeo explicando O que esse seguro cobre No caso Parece que só cobre Coisas muito específicas Sabemos que não existe Almoço grátis Mas explica melhor Para os seus seguidores Esse é o tipo De comentário legal É uma pergunta legal Sem ofensa Sem porrada E a dúvida de muitos Muitas pessoas Fizeram essa pergunta Exato Vamos lá Então a resposta aqui A Pia Perdão A Pia Cobre roubo Furto E perda total Roubo Furto E perda total Também tem serviços De assistência 24 horas de guincho Pane elétrica E pane E mecânica Reboque em caso De falta de gasolina Troca de pneu Chaveiro E estacionamento Por uma noite A seguradora Está estudando Para ampliar as coberturas E lançar novos serviços Ainda esse ano Ou no decorrer Do próximo Ou seja Você falou uma coisa Muito bem Warren Buffett Já falava isso Não existe almoço grátis É um seguro hoje Que tem o preço Que tem extremamente Convidativo Porque ela também Tem menos custos A partir do momento Que ela começar A ampliar Esse leque de serviços Velho Com certeza Isso também Influencia o que? Em custo Vai aumentar o preço Tá? Então cara Se a Pia Não é a seguradora Para você Porque não abrange O que você quer Tá bom Você tem total liberdade Livre mercado Velho Concorrência Tudo mais Beleza? Vamos lá Próximo amor O Bruno mandou O seguro da Pia Não cobre colisão E terceiros O que adianta um seguro assim? Aí a Pia respondeu A Pia Ainda não oferece Algumas coberturas Por estar em um programa Iniciante da SUSEP Estamos estudando Para aumentar as coberturas Ainda esse ano De danos parciais Principalmente Além disso Somos um seguro Com uma proposta De coberturas simplificadas E preços mais acessíveis O que significa Que buscamos proteger Contra os riscos De maior incidência Por um preço menor Do que o mercado Nossa ideia É alcançar o público Que precisa de um seguro Mais básico Que não possui condições De gastar muito por ano Com seguro Beleza velho De novo Vamos lá o que ela cobre Roubo Furto E perda total Certo? Velho Eu já tive um carro Perda total Eu sei o quanto me custou Estou tirando o lado emocional Velho Foi uma perda irreparável Financeira Eu perdi Naquela época Sem pau Hoje o Evo custa mais A tabela aumentou 100 mil reais 100 mil reais Que sem culpa nenhuma Minha Eu perdi o bem Beleza Eu podia ter só porrado Quebrado um paralama Alguma coisa Beleza Ia custar 15 pau No caso do Evo Um farol Alguma coisa Beleza Ok Eu ia pagar 15 pau Mas se eu desse perda total Se eu perdesse Se eu fosse roubado A pia Ia me cobrir Tá Bom Vamos lá Eu leio o próximo aqui Bom Joel Santos Seguro só é reconhecido Pela SUSEP Indicar algo que presta Para os seus inscritos É melhor que ter Uma parceria paga Joel Aí velho Eu vou te cobrar Respeito pra mim Certo? Eu respeito vocês Respeito todo mundo Eu jamais ia trazer Uma coisa aqui Por parceria apenas comercial Não adianta Eu tenho já 6 anos De experiência nesse mercado Com a Auto Super Eu jamais vou indicar Alguma coisa que eu não utilizo Simples Esse carro hoje Está assegurado Pela Pia Seguros É isso Não é porque é minha parceira É porque o que cabe Nosso bolso Funciona Funciona Para a gente funciona Inclusive a gente Que entra em contato Com as empresas A gente conhece antes Principalmente o Gordo Também Sim Lógico Ajuda a gente Entra em contato A gente já chegou a ter Empresas Que não eram confiáveis Procurando a gente Não Essa aqui Entra em contato Já conheço Essa aqui não Então velho Eu não vou fazer isso Não vai qualquer empresa Que a gente conta Eu não vou fazer isso Não se preocupe Bom A resposta da Pia Beleza? Vamos lá A Pia é certificada Pela SUSEP No número de autorização Tem uma porrada De número aqui E a autorização Fica disponível No programa Sandbox Dentro do site Da SUSEP Beleza? Então é isso Bom A última Que o Thiago Scar Mandou Não consegui fazer A cotação Aqui em Manaus E a Pia respondeu Infelizmente a Pia Ainda não atende A região norte Para o seguro automóvel Se for de outras regiões E tiver problema No norte Conseguimos atender Mas não cobrir Quem mora lá Isso tem disponível No site também Todas essas dúvidas Do que eles contam Beleza galera Meu celular Hoje Eu ando de moto Certo? Ando de moto Moto é perigoso Então assim Meu celular está segurado Hoje pela Pia Então é o que dá Para a gente fazer E aquele negócio Não existe almoço grátis Hoje tem esse tipo De cobertura Tem esse tipo de preço Se a gente quiser Mais pacotes Mais coisas Mais benefícios O preço será diferente Também Vai ter mais custo Beleza? Só não faça um lance Pô Cara Que é fácil Para comentar E jogar sua frustração No vídeo Falar Pô Está fechando Sua parceira comercial Só pensa no próprio bolso Só pensa em ser egoísta Nunca fui Não faz parte do meu perfil Não gosto Odeio a arrogância Odeio a prepotência Gosto de jogar limpo Eu fiquei feliz Quando eu fiz aquele vídeo Com a Karol aqui A gente estava extremamente feliz Que era uma marca Que estava querendo patrocinar O nosso trabalho O nosso canal Isso ajuda É essa grana Que entra Qual que nós precisávamos Sem dúvida Essa grana que entra agora É a grana que eu estou pagando Jairo É a grana que eu estou pagando pistão É a grana que eu vou gastar No Celta É a grana que está pagando pneu E ajuda Ajuda a criar conteúdo Então por favor Nunca me julguem com mau caráter Não gosto Isso é uma coisa que me afeta Me afeta Eu jogo sempre limpo com vocês Faço milhões de besteiras Sou inocente Uma porrada de coisa Mas dessa forma Aí me machuca Não vamos fazer dessa forma Por favor Bele? É isso né? E para quem quiser O link vai ficar aqui na descrição Link sempre na descrição Contar o seguro de vocês Já puxa lá Se você não tiver resposta Depois eles entram em contato por e-mail Mas cara 90% das respostas São ao vivaço Cobre se não me engano Carros de até 17 anos Cara Carro rebaixado Carro da Carol Agora está rebaixado Carro da Carol Está modificado Já fez uma mola Jota Jota Ela não vai perder o seguro dela Se ela der perda total No carro dela A bia não vai Aaaaa Tem uma mola aqui Da Jota Jota Você vai perder o seu seguro Não cara Para frente brother Para frente Ela não está sendo uma pessoa má Com o mundo Por ela ter instalado Uma mola Jota Jota Uma mola Que rebaixa o carro No carro dela Muito pelo contrário Até traz minha segurança Em altas velocidades Vocês vão ver o vídeo O final do vídeo A gente vai estar ali Com o carro sujo ainda Mas a gente não vai dar Pode até estar meio garoando Mas não dá para deixar o carro assim Está muito sujo Então a gente vai só dar uma Rápida lavada Bora Aí galera Bom Já é outro carro né Já é outro carro Mais limpinho Mais bonitinho Mais pretinho Agora sim Esperar 10 minutos Se for parar de realmente chover A gente enxuga Se não Bora voltar lá Para o final do vídeo Valeu Quem quiser ver Quem quiser ver